Fala aí galera, olá a todos, francesa do Game Sustano, mais um vídeo para vocês Estamos aí com nossa série de personagens, né? E hoje chegamos nele, o Arley, né? E a partir daqui desses personagens que nós vamos estar vendo pelos próximos episódios Eu só quero deixar bem claro que o WX vai vir após eu terminar todos esses, tá? Já que ele ainda é um dos personagens mais recentes, tudo bem? Esses personagens aqui, eles tem uma peculiaridade, tá gente? Como assim, uma peculiaridade? Eles já vieram para o jogo praticamente com tudo o que precisava Então diferente de, por exemplo, eu não fiz ainda o episódio do WX, né? Tudo bem, mas eu também não fiz nem do Wilson, nem do Maxon, nem da Ukebora Por quê? Esses três personagens vão ganhar um rework Já esses personagens aqui, eles chegaram já quando a Clay começou a ideia do rework Então, na hora que eles fizeram a Winona Já vem o Arley muito em seguida, assim Já com a função toda que o mesmo podia fazer, tudo bem? Então, assim como foi com o Ortox Então, o que tinha para esses personagens fazerem, eles já vieram Então, o que acontece? Se ele viesse do jeito que o Arley era Qual que é a função do Arley na real? Ele é um personagem normal O dano dele é 1.0, né? Então, tipo assim O dano dele não tem buff e nem debuff, né? Como assim não tem buff? Quando eu falo isso, é que o dano dele é 100% Se ele pegar uma lança, ela dá 34 de danos É isso que ele vai dar Ele não vai dar nem a mais, nem a menos É isso que ele vai dar E, basicamente, o que ele iria fazer? Ele iria fazer as suas receitas individualmente com a sua panelinha Que é a sua característica que já tem Desde o nosso Don't Stave Single Player Que foi de lá, né? Ele foi introduzido no Chip Rack E a partir de lá, ele veio com essa mesma mecânica E aí você falaria É isso o que o Arley faz Ele faz algumas coisas E umas duas, três, quatro receitas exclusivas É o que ele faz Ele faria no Chip Porém, eu não quero mexer nesse mérito ainda Porque talvez lá na frente eu faça uma série Explicando os personagens do Single Play Como funciona a diferença deles, tudo bem? Mas, beleza E aí, essas receitas lá no Single Play Não estão funcionando Mas não é o mérito que eu vou mexer aqui Tudo bem? E aí você teria praticamente um personagem Tipo, vamos dizer Um Wilson Neutro, né? De status Que faz receitas exclusivas, né? E ele tem Uma das desvantagens Que é um pouco complicada Se você não é um cara que gosta de cozinhar Então eu já vou te adiantando, gente Se você não gosta de ficar fazendo receita Não dá pra você ser personagem Por quê? Porque ele não gosta de repetir comidas Basicamente Então o que acontece Eu vou pegar aqui Ai, belezinha Eu vou fazer Com Uma carne de monstro E vamos colocar aqui Três cenouras, né? Na panelinha dele mesmo Nós vamos fazer isso E você vai gerar uma almôndega Tudo bem? Até aí tudo certo, né? E é bom que você preste muita atenção Nós vamos novamente pegar aqui, ó Mais uma carne de monstro E três cenouras Tudo bem? Mesma coisa, né? O que acontece, ó Vamos lá Ó É a mesma matéria-prima Não tem nada de diferente, né? Mas aí você fez a sua almôndega Que é um dos pratos que Geralmente A grande maioria dos players Adoram fazer, né? Porque é uma comida muito boa Então o que acontece Dê uma olhada aqui com o Shomer Ele já vai denunciar, ó Sessenta e dois Cinco E três de vida Me estraga em dez dias Tudo bem? Basicamente Eu vou comer uma aqui Ela vai me encher Sessenta e dois pontos e cinco de fome Não é mesmo? A partir do momento que eu comi As próximas validades da mesma Já vai ter um probleminha Então ele Olha só Tá vendo ali que ele tem um cooldown Memory 90% Então ele tá com a comida Com muito recente E ela tem um cooldown Qualquer comida De dezesseis minutos Então Para ele voltar a comer Essa comida E ela dá todos os atributos da mesma Só daqui a dezesseis minutos E olha só Nesse momento Ela não dá mais Sessenta e dois de fome Dá Cinquenta e seis ponto vinte e cinco Cada vez que ele comer Essa comida vai ter um debuff De dez por cento Do valor total Então Por exemplo A sanidade que era cinco Ela perdeu zero ponto cinco Então já tá quatro e meio E a vida que era três Ela perdeu zero ponto três Dois ponto sete Então o que acontece? Agora eu vou pegar aqui Uma sequência aqui De almôndegas Pra vocês terem uma noção De como que essa desvantagem É complicada Para quem não tá acostumado Olha só Comi Beleza Já caiu de novo Oitenta por cento Tudo bem? Comi de novo Olha só como o negócio Tá triste aqui Já estamos em sessenta e cinco por cento Então Olha só De oitenta Caiu pra sessenta e cinco De sessenta e cinco Pra cinquenta Vamos lá Eu vou Fazer ele tomar raiva da comida Gente Olha só Trinta por cento E aí Acabou gente Basicamente Ele fica com a memória De oitenta De trinta por cento Então o que acontece? Ele vai Olha só O que que uma almôndega Tá enchendo? Quase nada de fome Praticamente nada De sanidade E muito menos de vida Só que o que acontece? Percebeu que a memória De ele ali Tá em trinta por cento E ela tá com um cuidado De dezesseis minutos? Então Ela vai ter que subir Então sabe quando Agora ele vai poder comer Uma almôndega dessa? Dias Muito dias Gente Porque um dia Aqui no jogo Ele tem oito minutos Tudo bem? Então o que acontece? Dois dias Dá dezesseis minutos Que é o tempo Pra ele Ele ganhar Uma porcentagem Dessa comida Entendeu? Como é complicado Então ele não pode repetir A comida De jeito nenhum E o que acontece? Por essa ser uma desvantagem Muitas pessoas Não estão acostumadas Porque Estão sempre acostumadas Com o que? Panelão de carne Há um monte Na Fistful of Jane Vamos dizer assim As comidas principais Essas duas aqui Esse Rony Rony Hen Que o pessoal faz bastante E Ratatouille Talvez faça Porque é fácil de fazer E essa Fistful of Jane As outras Eu diria que já começam A ser um pouco mais Incrementadas Que não são feitas Com muita frequência O Pierog Mas mesmo assim Por exemplo Vamos dizer que você Está indo pro meio da batalha Com o Rony Não vai dar muito certo Você recuperar Os status de vida dele Com comida Por que? Nós estamos acostumados Opa Vou levar uns 10 Pierog 40 de vida Olha só Comi Já vai recuperar 36 de vida E vai depois 32 E vai piorar Então Ele não vai recuperar Então qual que é O atributo do Rony Para esse caso É isso daqui É cura Não vai dar certo Você ficar Tacando comida Para ele A outra coisa Que o alien Tem uma desvantagem É que ele não come Nada Que não seja receita Então Opa Achei uma cenoura Aqui no chão Vou comer Não Ah mas Deve ser porque É um vegetal Se for Uma fruta Uma banana Ele come Não Então Vocês vão ter Um problema Muito grande Com ele Porém Olha só Existe um Probleminha Que ele sofre Chega até A ser irônico Esse negócio Ele consegue comer Esses docinhos Do Winterfishes Acho que até Do Halloween Ele come Só que Olha só Vou comer mais Essa Ele tem memória Até dessas comidas Gente Então É muito complicado Você jogar com ele Então olha só Até 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 isso É afetado Vou pegar uma coisinha Aqui que eu não comi Tipo esse Ele vai encher Dois Agora eu vou pegar Mais outro aqui Desse Já vai encher Um ponto oito Percebe que Ele é Complicadíssimo Gente O nosso Arle De se jogar Nessa questão de memória E Um outro detalhe Que Eu vou chegar Depois lá na frente De outras coisas Porém O que acontece O Arle Ele tem a sua panela Que ele pode levar Para qualquer lugar E ele pode fazer Essa panela Quantas Ele bem quiser E vale lembrar Eu não falei Ele começa Com 250 de fome Por mais que ele tenha Esse programa De comidas repetidas Cair Isso daqui De fome A gente demora É muito demorado 200 sanidades 150 de vinho Então Você percebe Que ele tem Um equilíbrio De status Muito bom Tudo bem Então É isso Assim O status Ele começa Com duas batatas Um alho E a panelinha Tudo bem Certo E com a panelinha Ele vai fazer As suas receitas Onde ele bem quiser Diferente dessa Ele não pode vir aqui Desmontar Porém O que acontece Existem variáveis De receitas Né gente Então O que acontece Por exemplo É Ah não Eu quero muito Fazer tal receita Só que Você não consegue Fazer Se você não Fizer na crockpot Por exemplo Vou falar De umas mais Clássicas Delas aqui Que ela envolve A carne de monstro Eu vou pegar logo Oito Bem hardcore Mesmo Eu vou fazer Aqui A lasanha monstruosa Se eu fizer Nessa panela Ela vai virar A monstratar Eu nunca vou conseguir Fazer o monstratar Nessa E nem a lasanha monstruosa Na panelinha dele Então Nós temos Essas duas Variáveis De comida Que só faz Na panela dele Entendeu Não Ela não vira Qualquer outra coisa Aqui E se eu tentar Por exemplo Olha só Uma das receitas Que ele faz Olha só Ela envolve Glowberry Por exemplo Beleza Ele entendeu Aqui Ele entendeu Aqui Que vai virar O monstro Glowberry Quando eu taca Aqui Salada de frutas Ela não vira De jeito Nenhum Se você Tacar Numa crockpot Da vida Tem que ser Na panelinha dele Na hora Que eu taquei Aqui Ele já Identificou A Glowberry Percebe Que Então tem Essas variáveis Mas além Disso O que você vai Precisar Para fazer Essa panelinha Do Wally Dois ouros Seis carvão E seis gravetos Moleza Esses itens Mas ele vai ter Algumas outras coisas Que vão ser Muito importantes Que vai levar Dois ouros Duas baterias E quatro gravetos E isso daqui É a estação De refinação De temperos Tudo bem E isso aqui É muito importante Para você entender Como que ela Funciona Tudo bem E a nossa próxima Aqui É a nossa estação De Portátil De combo De tempero Basicamente Que vai ser assim Dois ouros Três dessa E seis da ventre Porém Se você não tiver Com muita pressa O máximo Que você vai precisar Dessa daqui É umas quatro Mas dificilmente Você vai usar duas E dessa daqui Uma só Já dá conta Tudo bem E todas vermelhinhas Bem bonitinhas Mas qual que é a função De cada uma delas Aqui Isso daqui E você Nossa Isso é a melhor parte Todas elas Você pode Desmontar Aonde você bem quiser Todas as três Você pode Fazer o seu Ar e levar Para onde vocês Bem quiserem Então Isso aqui É muito importante Para vocês Tudo bem E é o que acontece Aqui com Essas coisinhas Para começar A estação De tempero A estação De tempero Ela vai literalmente Servir Para fazer Refinação De temperos Que serão Combinados Em comidas Que o Arley Irá fazer Tudo bem Mas como Que eu posso Fazer isso Por exemplo É qualquer coisa Que eu posso usar Está valendo Então Não é qualquer coisa Existe Quatro temperos Exclusivos Que o seu O Arley Vai conseguir Estar fazendo Então E esses temperos Eles requisitam Algumas coisas Bem específicos Para vocês Então Já vou pegar aqui Já peguei Inclusive Dez de cada Eu vou desativar Aqui O modo O que acontece Eu cheguei Aqui Um desses temperos Vai ser O alho Olha só Garlic powder Tudo bem Aí beleza Eu fiz aqui Como vocês Podem ver Para cada Três Eu faço Dois temperos Tudo bem Então Isso aqui É muito importante Certo Você vai usar Alho Mel Pimenta Que é o que eu estou fazendo Aqui agora E o cristal De sal Então Esse daqui É o único Que é um recurso Teoricamente Os outros são Coletas De Da colmeia E outros São duas Plantações Lembrando que O seu alho Vem com um alho Então Você vai precisar De mais dois De qualquer forma Para você chegar No tempero diário Uma vez Que você fez isso Você vai vir aqui Usar essa Percebeu que eu não preciso De mais do que uma Para refinar isso Por isso Nesse caso aqui É só uma Nessa daqui Você vai tacar O que? Uma comida pronta Gente O que acontece aqui Vou tacar aqui Uma almôndega Por exemplo Isso aqui é muito bom Para vocês verem E vou tacar aqui Um tempero De alho mesmo Só É bem rapidinho Tá feita E aí você fez Almôndega Com tempero de alho Só qual que é o problema Disso? E que muitas pessoas Se confundem A pessoa pensa Que como É uma Nova mistura O alho Esqueceu a receita E não gente Ela ainda É uma almôndega Se ele comer Essa almôndega Ele ainda Tá com a memória De que ele Já comeu Essa receita Então Não vai dar certo Você comer Essa receita aqui Tudo bem Então É muito importante Porém Isso daqui Vai ajudar Com que players Façam alguma coisa Por que? Se o Arly Não pode repetir Os outros players Que jogam No multiplayer Vão ser beneficiados Por essas vantagens Do Arly E aí O que que cada uma Dessas coisas Vão fazer Vamos explicar Para vocês Bem Antes de prosseguir Vamos lá Sobe o nosso presente E vou estar explicando A diferença De cada uma Dessas receitas Tudo bem? Almodega normal Não vai ter Nada de diferente O mel O que que vai acontecer? Quando você Estiver Minerando Matelando Ou cortando Madeira Você será Muito mais Eficiente Ao fazer isso Porque Ele vai Dar um Bust Bem interessante Nesse caso Então Você vai Fazer Por exemplo Ah Você cortava Vamos dizer Umas 10 machadadas Vai ser menos Machadadas Do que isso Entendeu? Essa é a função Do mel O nosso próximo Aquele é de sal O de sal Ele é meio complicado Para eu explicar aqui Porque Esse dali Eu não vou conseguir Mostrar Tudo bem? Mas olha só Vou pegar aqui Um panelão E aí Com o panelão Eu faço a comparação Para vocês O panelão Ele recupera 12 de fome Com o sal Ele recupera 15 Essa é a função Do sal Ele te dá Mais status De vida Então Vai ter Uma utilidade Esse sal Pensando por Esse ponto Eu diria Que a utilidade Dele É um pouquinho Muito específica Demais Então Eu vou pegar Uma receita Aqui Que ela enche 60 de vida Para vocês Fazerem o comparativo Se valeria Realmente A pena Assim Nossa Se eu fizer Essa receita Com sal Eu vou realmente Ganhar um destaque É o Waffles Ela vai te Recuperar 75 de vida É assim Que talvez Você vai conseguir Salvar Essa receita Porque Ela é muito Difícil De você fazer Para tipo assim Ela só Recuperar 60 de vida Ela deveria Encher muito mais Acho que uma outra Que talvez Vai compensar Mas ao mesmo tempo Não Porque Ela é muito Cara De ser feita E quando eu falo Que ela é muito Cara Ela é muito Cara mesmo É a sopa De mandrake Gente Só que aqui Você falar Putz Eu vou fazer Uma sopa De mandrake É complicado Cara Se você não Usa aquele mod Que eu e o Bruno Se você usa De mesinha Disposição É uma receita Que você não faz Nunca Ela vai recuperar 125 de vida Ao invés De 100 Então É um pouco Complicado Porque ele te Recupera Assim no caso Qual que é a recuperação Afinal que A coisa de sal Ela vai te dar Ela vai dar No caso Gente 25% Do valor total Daquela receita Então No caso aqui A mandrake Ela recupera 100 25% De 100 É 25 Então 125 Então É complicado Se você Dizer Que o tempero De sal Vai dar Alguma diferença Na sua comida É um É um dos temperos Que eu posso falar Assim De longe Mais inúteis Aqui Tudo bem Principalmente Se você usar No malmôndega Sabe por que No malmôndega Né Ela vai recuperar 3 de vida Ela vai recuperar É 3.5 Eu acho Então Você sabe Que é muito Inútil O grau De diferença Que você vai ter Disso Não dá Gente De você ter Um acordo Com esse tipo De receita Beleza Já o tempero De pimenta É aquele Que eu sempre uso Na parte Da Dragonfly Ela vai te recuperar Quer dizer Vai te dar 20% A mais De dano Em qualquer arma Que você usar Tudo bem Então Você pegou Um Negócio O nosso A nossa lança Ela vai dar 34 de dano Tudo bem Nesse caso aqui Ela vai dar Acho que uns 46 de dano Então Já vai Será muito Mais eficiente Então É uma vantagem Por te dar Força Tudo bem E por fim Que é o diário O diário também É um caso Muito específico O que acontece Ele vai dar 33% A mais De defesa Para você Entendeu Então Só que isso O que acontece É muito específico De batalha No caso O que acontece Você vai receber 33% A mais De absorção Não é nem defesa Se você levava Tanto de dano Vamos dizer Você leva 100 Você vai absorver 33% Você vai levar Vamos dizer Com uma porrada De te tirar 100 de danos Ela vai tirar 67% Entendeu Assim o ponto Só que o que acontece Ela só vai te absorver Esse dano A da armadura Não vai mudar Em nada Se a armadura Ela Vamos dizer Que uma porrada Que você levar Na armadura Ela perde 20% Do dano Ela vai continuar Perdendo 20% Então Perceba É um caso Muito específico Para você usar Esse Então Se eu pudesse Falar Quais são os melhores Temperos É o de mel E o de pimenta Gente Eu acho Que o de alho Ainda é bom Para coisa Muito específica Assim dizendo E o de sal Não tem como Gente Não vinga Essa aqui Realmente não vinga Tudo bem Porém Para finalizar O nosso O alho Gente Ele tem Receitas Específicas Que nós vamos Estar Trabalhando As mesmas E falando Sobre cada uma Delas Bem gente Para da sequência Eu recomendo Que a partir daqui Você me dê Um pause Tudo bem Para a gente Te explicar Olha só Eu vou passar Uma por uma As paredas Pacho Aqui vocês vão Vendo o que Você precisa Para fazer a receita Bonny Bonny Fish Coddy Blue Fresh Fruit Crab Beleza Glowberry Mousse Green Galet Hot Dragon Chili Sera Mousse Tartar Moqueca Puffer Potato Soufflé E Volt Goat Chauffeur Beleza É desse jeito Dá uma pausada E caso você Queira saber Como vocês vão Fazer todas elas Até porque Eu também fiz Uma série Só de receitas Tudo bem Então vamos lá Essa Glowberry Ela vai te dar Uma iluminação Tudo bem Assim que você Comer a mesma A Hot Dragon Ela vai te ajudar A se esquentar Durante um tanto De tempo Então é uma comida Boa para o verão Essa daqui é boa Para o escuro Para você que está Explorando as suas Cavernas Tudo bem Não ficar dependente Disso daqui Beleza Porque Ela é uma luz Própria Que vai te seguir A Fish Corden Ela literalmente Vai te secar Você acabou De naufragar Ou Remou errado Tomou chuva Na hora que você Comer Ela vai te secar Por completo Essa daqui É uma comida Apenas com bons Estatus Vou explicar aqui Porque ela recupera 150 de fome Não tem nada Assim de bom Recupera boa vida Entendeu É mais de status Tudo bem Ela não vai te fazer Grande coisas É um milagre Essa daqui Que é a muqueca Ela também entra Na mesma situação Ela não tem Um benefício Porém Ela recupera Muita vida Muita fome E uma boa sanidade Até melhor do que Essa daqui Tudo bem Que essa aqui Te enche mais fome Mas as vezes Sanidade é melhor De ser recuperada Do que fome Tudo bem Fome a gente Come uma módega Depois e acabou Basicamente Tudo bem A gringalé Ela vai pegar A sua vida E a sua sanidade E vai inventar O status De repente Você está com A sua vida Muito baixa Está com 10 de vida E está com 200 de sanidade Ele vai fazer Essa inversão Tudo bem Basicamente A mostratar É literalmente Uma Lasanha monstruosa Dual Que não vai ter Nada De vantagem Basicamente Só vai te Por exemplo Você percebe Por aqui Eu vou pegar Eu vou pegar A moça Ela vai te Recuperar 37.5 de fome E tirar 20 de cada Já do alho Ela dá O dobro Do que essa Que daria Basicamente Tirando Os mesmos status É isso Não tem Uma grande vantagem Só graças Dela Que eu acho Ela muito bonita Gente Mas Fora isso Ela não tem Lá grande coisa Assim não Também A Potento Ela também É mais uma comida Pensada Em Coisas Específicas No caso Recuperar Sanidade Só que aí Ela entra naquele Ponto Para que assista Meu vídeo Quem que sai Mais barato No processo De fazer A receita Ah Mas essa vai Alho Mas se você Fizer uma Super plantação De alho Essa daqui Consegue ser Mais eficiente Porque olha só Ela é Tudo idêntico Uma recupera 15 A outra recupera 33 de fome Todos podem fazer Essa Só o Ari pode fazer Percebe que Ela acaba Perdendo Assim O ouro forte Tudo bem Essa daqui Ela vai te ajudar Na batalha A dar bônus De dano elétrico Na hora que você Comer a mesma Tudo bem Então Ela é bem interessante Tudo bem Então qualquer coisa Ela vai te dar Um dano elétrico E quando combinada Com a pimenta Ela é mais Quebrada ainda Assim dizendo Essa daqui Diferente da Hot Dragon O Asparagaspacho Ela vai te ajudar A recuperar A ficar Resfriado Tudo bem Então Ela dá o oposto Do que o outro faz E a De osso Aqui Ela vai ser Mais uma comida Também De status Por que Osso Gente Você achar Um monte por aí Agora imagina Você pegar Esse osso Para te ajudar A recuperar 150 de fome É muito bom Não é E 32 de vida Então Ela é pensada Nesse status Então Essas daqui Essa 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 E Essas daqui São pensadas Em recuperar Status Não tem Um bônus Um benefício Exclusivo Que elas vão te fazer Te aquecer Te resfriar Nada São simplesmente Para você Comer E encher Bons status De fome Principalmente Tirando Essa daqui Como eu falei Ela acaba perdendo Para essa Mas Principalmente Para o lado Do Warly Ele ter Uma chance De recuperação De fome E comidas Diferentes Porque Esse é o foco Do Warly Sempre A comida Ser o mais Diferenciada Possível E Vamos só Lembrar uma coisa Eu não vou fazer Batalha aqui Porque O status Deles Do Warly É de 100% Então A vantagem Dele É literalmente Essa Tudo bem É um Wilson É uma Willow Para quem assistiu O vídeo da Willow Não vai ter nada De diferenciado A única coisa Que vai diferenciar O Warly Mas eu já fiz isso Na simulação Das batalhas É que ele pode Fazer a comida Que vai bufar Todo mundo Que bufa Os próprios atributos De ataque elétrico De mais força Basicamente Tudo isso Tudo bem Para finalizar Gente A comida Favorita do Warly Adivinha qual que é Nenhuma Ele é o único personagem Que não tem Uma comida favorita Visto que o mesmo Não pode ficar repetindo Comida Então Faz todo sentido Imagina Ele Das próprias comidas dele Vamos dizer que O Fresh Fruit Craps Que é esse daqui Que Acho que é uma das mais difíceis De serem feitas Seja a favorita dele Ele não vai Vou pegar duas aqui Vamos novamente Pegar duas É a favorita Ó Ele já não vai Recuperar bem Então Não adianta Que ele não tem Comida favorita Porém Claro Isso é meu óbvio Seu aniversário É no dia 25 de julho Esse é o nosso Warly Tudo bem? Galera Se gostaram do vídeo Já sabe Deixem seu like nele Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Comente o que acharam Nos encontramos semana que vem Com mais um vídeo Dos nossos personagens Especiais Que chegaram depois Continuando aí Com a nossa série de pessoagens Tudo bem? Então Até a próxima Falou Tchau, tchau